o pessoal chegamos aqui no cliente tá fábrica de sorvete e gelícia sorvetes descarrega lá naquela portinha lá vamos lá ver o que dá para fazer vamos lá ver deixa eu colocar aqui instalar aqui a máquina aí deixa eu botar um paninho aqui embaixo para não ficar tremendo a câmera né pronto quando eu vou esperando os chapas chegarem que eu marquei para as 8 se eu soubesse é marcado para as 7 mas agulizada é boa de serviço de geninho fica pronto o Brasília vai tá aí o Brasília é aí o pessoal à direita aí ó ai 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 de ré ali não sei se é bem esse o plano olha ali acho que eu vou ter que parar aqui na beira da rua e eles vão bater lá de certo bom eu vou estacionar aqui na frente conforme eu combinei com a senhora do escritório entendeu olha que cidade bonita e vou esperar os guris chegar né eu vou mostrar a cidade para vocês aqui que tem aqui na volta aqui é o município a cidade de encantado aqui tem o Cristo o Cristo Cristo luz em Cambulho o Cristo Redentor é no Rio aqui é o Cristo protetor isso mesmo Cristo protetor e aí tá bom aqui o André velho a ótimo graças ao bom Deus galera chegamos graças a Deus amém meu senhor obrigado por mais essa conquista por mais essa vitória Deus é muito bom conosco sempre todos os dias a todos os instantes aí pessoal olha calma dessa cidade casas bonitas tem para todo gosto e padrão e o lugar é um espetáculo né isso é que eu chamo de lugar você viver uma economia de bom tamanho uma ótima economia calma relativamente segura um lugar espetacular e nós vamos descarregar aqui né vou mostrar para vocês aonde é que vai ser feito o descarregamento eu lembro agora uma vez eu vim aqui quando eu trabalhava no bitrem aí eu desengatei descarreguei da frente depois descarreguei de trás de ré ali ó nesse portãozinho aqui ó agora eu tenho que botar essa linha de ré aqui ela vai ficar mais da metade na meio da rua muito mais vamos ver como é que funciona aqui será agorizada chegar aí eles não vão querer subir naquela escadinha ali com saco nas costas né imagino que não tá povo aí bom ele tá arrumando espaço para nós descarregar o nosso açúcar olha olha a obra de arte que esse rapaz faz olha a altura que ele levando esse bag de mil quilos a empilhadeira vai tirar daqui vocês olha como é que ele vai fazer eu saí do lado agora nessa altura aí ó que nem ele fez só puxou um pouquinho não pode balançar muito galera imagina mil quilos lá naquela altura ali ó na ponta da lança lá se ele balançar tem um risco muito grande tombaia né olha só com a empilhadeira balança olha lá pronto agora já tá seguro já começou a entrar lá ó olha só tem que ter coragem né mas é feito pra isso a empilhadeira é pra isso é que nem eu disse não pode balançar tudo que entende empilhadeira se dá uma balançadinha tombou a galera que trabalha lá dentro lá tudo de bonezinho roupa branca né fábrica é assim né galera vamos balançar lá a torre olha aí se não me engano são 12 vegas que tem que subir esse aí já deve ser o quarto ou quinto eu acho olha lá santa bárbara aí eu dou valor e acho graça hein pronto aí show né show olha as flores aí olha o jardim tá bonito o jardim né florido lá olá 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 Se inscreva no canal. 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 E o caminhão ficou no meio da rua, né, galera? Que eu falei pra vocês naquela hora. Onde é que era a doca. E a manobra de uma vez só, hein? Porque não tinha como puxar pra frente e pra trás. Não tinha o que fazer. E esse eixo eu deixei no ar porque, como aqui é uma valeta, ele na posição normal dele, ele ficava no ar, tá? Ele não alcançou o chão igual. Mesmo ele estando na posição de rodar, ele tava assim, ó. Aí eu, pra nós bichos ficando ficar muito espichado, a suspensar as bolsas de ar, eu levantei ele. Daí murcha aquelas lá e enche essas, que é o que faz ele levantar, tá bom? Paradinho aqui não vai ter problema nenhum. Ficamos aí no meio da rua. Dá uma olhada aqui que vocês acham. Ficou espaço pra passar automóvel. Caminhão não passa, mas... É muito tranquilo aqui, né? Automóvel passa. Olha aí. Bacana, né? Vou lá enrolar as cintas agora, galera. Vou lá enrolar. Vamos enrolar as cintas. No enrolador que nós compramos do Ney aquele dia. Ó. Pega aqui. Coloca ali. Vai que vai, ó. Que beleza, que barbada, hein? Olha só. Pronto, povo. Marrei as cintas, arrumei tudo. Falta apertar a manivela lá de cá pra segurar a lona. Vou lá dentro ir varrendo. Se eu conseguir ir varrendo, já vai ir limpando o açúcar que tá caído no chão lá. Tá bom? Olha a manivela. Aquela hora eu soltei. Agora no sentido horário. Aperta, ó. Olha lá, ó. Tá apertando, ó. Apertou? Bora. Bora, bora. Ah, aqui, ó. Eu amarro a borrachinha pra ele ficar pra cima, assim, ó. Eu amarro essa borrachinha. Essa borrachinha aqui. Assim. Ó. Pronto. Galera, já tão no meio da carreta e eu tô varrendo aqui, como eu falei pra vocês. Esse aqui é lixo, ó. Desperdício de alimento fazer o quê, né? Os sacos deles vêm... Vem com a costura vazando na costura, entendeu? E aí lá no carregamento também vem na esteira, cai. E aí fica dentro da carreta, sobrando assim, ó. Tem que ir fora, não tem? Tá pisando em cima aqui, é... É lixo. Só pros animais mesmo. Eu falei num vídeo uma vez, o rapaz levou o chá pra lá de... De canoas, levou. O... Rapaz, esqueci o Mauro. Ele tem os porcos. Ele levou pra dar pros porcos o açúcar. Imagina se não engordou o bichinho. Aí a agulizada vai na pressão. Ah, é. Aí o Kevin. Aí é. Eu não vou dar conta de varrer pra descarregar, tá louco? É, galera. São dez e meia da manhã. Já saí do cliente, já. Ó. Anota assinada, já. A carreta varrida, prontinha. É só ir ali fazer uma mexida nos pneus. Opa, tá balançando a câmera aí, né? Deixa eu botar isso aqui por baixo aqui pra trancar, pra eu não balançar. Aí. Melhorou? Tem que fazer o rodízio e o balanceamento dos pneus dianteiros, tá? E eu preciso fazer também... Trocar um ou dois pneus do eixo da Wanderlei. Um gastou todo de esparelho lá. Um parzinho com o outro. E ele tá calibrado, tá durinho, tá tudo bem. Não sei se é borracha ruim, o que que é. Tá? Mas... Com a graça de Deus, tá tudo certo. Galera, muito obrigado a todos que vieram até aqui. A paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Sou muito agradecido a todos que fazem a diferença em nossas vidas. E eu, juntamente com o Bianchini Transportes, aqui ó. E o poderoso holandês voador. Sigo buscando léguas e léguas de estrada. Num horizonte sem fim. E eu vou nós com essa estrada. Na estrada com o Bambam. E eu vou nós com a graça. 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 E eu vou nós com a graça.